Bem devagarinho Elas tão malucas, elas tão piratas Descendo gostoso, tão jogando a raba Curto desse som, desse meu solinho Concentra, desce e vai Bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas, agora escutem esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito, você vai matar paiinho Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas, agora escutem esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito, você vai matar paiinho Ela tá maluca, ela tá pirata Descendo gostoso, tão jogando a raba Curtindo esse som, esse meu solinho Concentra, desce e vai Bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar parrinho Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar parrinho Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar parrinho Pensei ela, saí com a amiga dela E hoje a gente vai curtir Hoje eu tô na Marte, tô dando virote Joguei um camarote pra gente curtir Pra que você não quis Pois a amiga vai querer É só que o que eu diria Eu vou postar pra você ver porquê Você pra 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 Gente fazendo amor na praia do Guarujá Você pra 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 Eu e a amiga dela e o balanço no mar Você pra 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 A gente fazendo amor na praia do Guarujá Você pra 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 Eu e a amiga dela e o balanço no mar Vai! Meu Nelson, meu Nelson Eu sou o Henrique, esse ponto de doar Morrei da pisadinha Pensei ela, saí com a amiga dela E hoje a gente vai curtir Hoje eu tô na Marte, só dando virote Você pra 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 Gente fazendo amor na praia do Guarujá Você pra 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 Eu e a amiga dela e o balanço no mar Você pra 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 A gente fazendo amor na praia do Guarujá Você pra 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 Teu e a amiga dela e o bar lançou no mar Você pra 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 pra, eu te fazendo amor na palha do Guarujá Você pra 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 pra, eu e a amiga dela e o bar lançou no mar Renove a pitúnia e explosões, a marca do seu papá Vai o lábio lá Seu bebê sou eu, seu bebê sou eu E admito que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu, seu bebê sou eu E admito que você me ama e não me esqueceu O abraço grande, o portal do RM O Marial, o portal do Lulação da Bahia Solta a peia Eu só quero o seu bem Me desculpa, bebê Se não fui eu, vai ser quem Só você Que aperta minha mente Você foi diferente E mudaste ninguém Diz que tá solteira, vai sair com as amiguinhas E na balada ela vai dar uma sentadinha Volta comigo, bebê Que deu a hora, diz que tá na estação Tá me ligando que me dá localização E quer me dizer Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admito que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admito que você me ama e não me esqueceu Nemelso, nemelso, não se esqueceu O rei da pisadinha Eu só quero o seu bem Me desculpa, bebê Se não fui eu, vai ser quem Só você Que aperta minha mente Você foi diferente De todas as que fiquei Diz que tá solteira, vai sair com as amiguinhas E na balada ela vai dar uma sentadinha Volta comigo, bebê Que deu a hora, diz que tá na estação Tá me ligando que me dá localização Se quer me dizer Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admito que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admito que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admito que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Sou eu seu bebê gata E admito que você me ama E não me esqueceu Menelson, o rei da amizadinha R.M. é nações Eu sei que sou perigueteiro do amor Eu sou perigueteiro, quero periguetar Meu capo é dovinado, o som é pra cantar Toca, toca pisadinha, tô legando Fico mesmo, me porta pra girar Me dá pra carreirinha Quando eu mandar, se tome madeirado Comer gostoso, tá chapinha, na mudinha Que ela pede de novo O Whip e o Red Bull, cerveja de ladinha E a galera endora quando toca pisadinha Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo pra mim e pra você Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo pra mim e pra você Eu sei que sou perigueteiro do amor Eu sou perigueteiro, quero periguetar Meu capo é dovinado, o som é pra cantar Toca, toca pisadinha, tô legando Escuta esse som Me porta pra girar Me dá pra carreirinha Quando eu mandar, se tome madeirado Comer gostoso, tá chapinha, na mudinha Que ela pede de novo O Whip e o Red Bull, cerveja de ladinha E a galera endora quando toca pisadinha Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo Pra mim e pra você Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo Pra mim e pra você Menem, 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 menem Sobacimento O rei da pisadinha Menem, 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 menem Sobacimento O rei da pisadinha Eu fiz o swingado Toda dela é lá na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda Tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher Já fica me reclamando Não tá mais aguentando Que é assaltado Putaria Embriagado Viciado Com meu vício Pega um lito de uízo No meu carro eu vou lidando Vai, vai Tô nessa putaria Vai Você não bebe todo dia Vai, vai Tô nessa putaria Vai Você não bebe todo dia Vai, vai Tô nessa putaria Vai Você não bebe todo dia Vai, vai Tô nessa putaria Vai Fazendo bebê todo dia É, vem, menem, menem Já fiz o swingado Toda dela é lá na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda Tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher Já fica me reclamando Não tá mais aguentando Que é assaltado Putaria Embriagado Viciado Com meu vício Pega um lito de uízo No meu carro eu vou lidando Vai, vai Tô nessa putaria Vai Você não bebe todo dia Vai, vai Você não bebe todo dia Vai Você não bebe todo dia Vai, vai Você não bebe todo dia Vai Você não bebe todo dia Vai, vai Tô nessa putaria Vai Fazendo bebê todo dia Você não bebe todo dia Você não bebe todo dia Vai, vai 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 Vai, vai Você não bebe todo dia Vai, vai Você não bebe todo dia Vai, vai Obrigado.